Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Esse aqui é o chamado na nossa região do Melagrião. Você já conhecia essa plantinha. Muito usada para tratamento de garganta, para fazer lambedor. A gente tem aqui a babosa, que é um ótimo cicatrizante. Essa é a babosa verdadeira, a legítima. Também é utilizada para o tratamento de cabelo, para a parte feminina. A gente tem aqui o pezinho de pimenta de cheiro, que ainda está crescendo as pimentinhas. Está novo o pé. Aqui embaixo a gente tem o coentro do Pará, o coentro selvagem, o coentro do mato. Não sei como você chama esse tipo de coentro aí na sua cidade. Comenta aí como é chamado na sua cidade esse tipo de coentro. E a gente tem mais pezinho de pimenta de cheiro. Esse aqui está mais bonito. Outro pezinho de pimenta aqui. E esse aqui, pessoal, é a menta, né? Não sei se vocês já conheciam. É ótimo para fazer chá, para fazer o suco verde. Muita gente mistura com outros ingredientes para fazer o suco verde. Para fazer lambedor para o tratamento da gripe, né? Da garganta. E é isso aí, pessoal. Que vocês possam estar se inscrevendo no canal. Apoiando, compartilhando. Se você gosta desse tipo de vídeo, né? O canal está crescendo aí. O canal está crescendo aí.